Olá pessoal, estamos aqui diretamente da Central Motores, estamos agora com a S10 2002, motor MWM Sprint e nós vamos colocar o cabeçote, nós tiramos o cabeçote, mas não dava para rodar o motor nem para um lado e para o outro porque ele deu problema na válvula de admissão e a válvula travou embaixo e não deixava o motor rodar, certo? Então o que a gente vai fazer? Por causa disso a gente vai ter que tirar a bomba injetora, colocar a bomba injetora no ponto novamente, ok? Então a gente vai fazer o que? A gente vai colocar o cabeçote no lugar, vai estar colocando o cabeçote no lugar, vai estar fazendo a regulagem de válvula e eu vou estar ensinando como colocar essa bomba injetora, ok? Fique atento aí, fica na expectativa, vai ter grandes, muitos vídeos novos aí, tá bom? E colocar essa bomba não é fácil, mas a gente vai estar explicando passo a passo, essa regulagem de válvula também a gente tem que fazer de 30 em 30 mil quilômetros e muitas pessoas não fazem, o que acontece? Esse motor vai e quebra a válvula, ok? Então deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha os nossos vídeos.